Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite. Pra você que é de noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é MicaelMendes58, tá bom? Micael com K, dois L's e um Y. Então gente, vamos aqui a mais uma resenha, né? Sem muitas delongas. Tem certas coisas que a gente não entende e nem compreende, né? Então, vamos falar aqui da Debbie Lloyd. Ah, da Debbie, né? Vamos falar dela e do marido lindo e maravilhoso que ela tem, né? Ai gente, eu morro de rir com as nossas resenhas, viu? Porque realmente é uma resenha. Então, a dona Debbie, gente, ela postou lá no Instagram dela ontem o seguinte. As pessoas, né? As seguidrouxas dela, estavam exigindo, dizendo a ela, né? Que o Joelson não estava mais saindo nos vídeos. E olha o que que ela respondeu. Gente, a pessoa, sei lá, tem tanta coisa estranha, né? Nesse NIN. Pronto, ela respondeu o seguinte. Só esperando outro celular aqui, gente, pra abrir. Pronto, abriu. É, meninas e meninos, não é todo vídeo que vocês irão ver o Joelson. Tem vezes que ele está à vontade, sem brusa e às vezes também. Ele não quer aparecer nos vídeos, como no vídeo que foi ao ar hoje. E ele não apareceu. A influenciadora sou eu, a Debbie. O Joelson não, é, o Joelson não estão, então não estranhe, quando ele não aparecer. Pois ele não é obrigado a aparecer nos vídeos. Ele tem que estar à vontade e querer, tá bom? Ele se juntou com uma pessoa que é influenciadora e exibida. E isso, obrigado pela compreensão, gente. Mas a mulher quer ser coisa, quer ser demais, né? Influenciadora, exibida, né, Debbie? E linda e maravilhosa, né? Você quer receber só elogios, nem que esses elogios sejam falsos, né? Mais falsos do que célula de R$13,00. Então, o que eu acho sobre isso, gente? Será que ela não está querendo que ele apareça com os ciúmes dele? Será que ela está com o ciúme do pequeno Guacinim? Será que... É complicado, né, gente? Porque a gente sabe que ela morria de ciúme do Ian. Que ela não deixava o lindo trabalhar com medo de alguém ir lá, ó, e tascar ele no ônibus, né? No meio da rua, ou mesmo no trabalho. Aí ela não deixava o homem trabalhar. E bobo, né? Bobo e preguiçoso foi ele que aceitou esse tipo de situação. Então, gente, eu estou achando que ela não está querendo que ele apareça com os ciúmes dele. Inclusive, a amiga, né, a amiga dela, disse que não iria chamar ele para o carnaval, porque a Debbie era ciumenta, né? E não queria problemas, porque ia aparecer mulheres lá e a Debbie ia ter ciúmes. Por isso que... Então, ela tem que manter ele enclausurado, né? Numa jaula, ou em qualquer coisa assim. Ou arrumar um lugar bem longe, assim, no fim do mundo, numa ilha. O cara não sai de casa, porque, gente, é assim. Independente de qualquer coisa, não é porque você está com um homem que ele não tenha vida. Ele tem vida própria, assim. Ele tem que ter as vontades dele. Vai ter uma hora que ele não vai aguentar e vai, ó, pernas pra que te quero. E vai embora mesmo, independente de qualquer coisa. Eu acho que ele não vai aguentar muito, não, viu? Não vai mesmo. O Ian era porque era uma pessoa que nunca teve muitos relacionamentos. E viu na Debbie uma fuga, né? Pra dizer que tem alguém. Tanto que todo mundo sabe que quando o Ian se separou, entre aspas, né? Entre aspas. Ele... Muitas pessoas até comentaram aqui nos comentários que ele estava cantando as meninas, né? Queria marcar encontro. E outras coisinhas mais que eu não posso dizer aqui. É complicado essas coisas, gente. Porque o YouTube... Eu tenho vontade de fazer uma resenha e falar tudo. Mas, infelizmente, o YouTube não permite, né? Porque os nossos vídeos, qualquer coisa, ele deixa com restrição. E outra coisa, gente. Tem o último vídeo que... O último, não. O penúltimo, parece. Parece que uma das meninas até printou e mandou pra mim. Aonde ela tá... A Debbie tá no supermercado. De boa, gravando. E ela grava o Gerson no celular entertido. Tanto que ele nem vê, gente. Que ela tá gravando. Aí eu pergunto pra você. Com quem que ele tá falando? Será que ele tá falando com alguém da família dele? Ou será... Não sei, gente. Eu acho que... Eu acho que eu não tava falando com ninguém da família, não, viu? Porque ele tava bastante entertido. Bastante entertido mesmo. E aqui pra nós, gente. Ela faz esse tipo de coisa? Não quer que ele tenha contato com outras pessoas? Mas por que será? Será que é insegurança? Será que ela não tem... Que ela não tem autoconfiança? Com certeza é isso, né? A mulher da autoestima baixa demais. Que não tem confiança nela mesma, né? Aí tem que encrausurar o cara. Não deixar o cara trabalhar. Não deixar o cara sair de casa. Por quê? Porque ali ela vê assim... Não, ele tá aqui perto de mim. Não tem como ele trair. Aí ele fica ali perto dela. Complicado, gente. Essas coisas são muito complicadas. E eu acho, sinceramente, que ela precisa de um tratamento psicológico. Porque a pessoa que faz esse tipo de coisa não é normal, gente. Não é normal de maneira nenhuma. E outra coisa. Ela expôs lá no Instagram, né? Ela se beijando com ele. E depois, quando as pessoas falam alguma coisa, a pessoa fica com raiva. A pessoa expõe a vida. Expõe uma coisa tão íntima. Por que que ela tem a necessidade de auto-se afirmar? Quando a pessoa é feliz no casamento, ela não precisa estar provando nada pra ninguém. Ela não precisa estar mostrando fotos, vídeos, se comendo, né? Se beijando, se agarrando. Não precisa. E ela precisa disso pra ela colocar na cabeça das pessoas que eles estão bem. Mas quando a gente está bem, a gente não precisa estar mostrando e nem provando nada pra ninguém. Essa é a verdade. Ali, gente, falta autoconfiança, sabe? Eu acho que ela dorme e acorda com medo de perder ele. E vou dizer mais, gente. Eu acho que dinheiro nenhum é compra à felicidade de ninguém. Ele hoje está bem com ela, né? Entre aspas, que eu acho que não está. Porque se tivesse, ela não tinha necessidade de provar nada pra ninguém. Mais uma hora, gente, ele vai surtar. Vai embora. Vai embora. Anotem isso aí. Ele vai surtar. Vai embora. Porque o cara não vai aguentar. A mente dele vai adoecer. Porque não é possível. O cara viver 24 horas olhando pra cara de uma mulher. Nem se ele amasse, gente. Nem se ele amasse. O caso é que ele não ama. Nem se ele amasse, o cara não aguenta, gente. Ninguém aguenta. Sabe? Tem hora que não dá. Não dá. Eu não estou desejando o mal pra ela. Não estou desejando. Eu só estou falando que é o que vai acontecer. Né? Não era tão interessante, gente. Se ele trabalhasse, chegasse em casa cansado, tomasse um banho, fosse jantar. Não era bem mais interessante. E o relacionamento fica muito melhor do que o cara ficar 24 horas porque a mulher tem insegurança e tem medo dele trabalhar porque pode deixar ela. Ah, me poupe, se poupe, nos poupe. Pra mim isso já é doença, né? Gente, eu vou terminando aqui, tá? Se vocês gostarem, dá um joinha. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal que eu vou agradecer muito. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Beijão no coração de cada um de vocês.